Música Fala aventureiros do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Pra quem chegou agora no nosso canal, eu sou a Franci Eu sou o Jota E a gente é do projeto Jornada Sem Fronteiras Nós somos um casal de nômades digitais que trabalham com a internet E vivemos em uma casinha sobre rodas E o nosso projeto é viajar pelas Américas E a gente tá aqui hoje na Argentina E vai trazer um pouquinho dessa cidade de Buenos Aires A capital dos hermanos pra vocês Buenos Aires é a segunda maior capital das Américas Então a gente vai procurar mostrar um pouco dessa cidade maravilhosa pra vocês E também desfrutar um pouco desse turismo gastronômico que tem aqui Que é maravilhoso e é um pouquinho diferente do nosso Então bora lá conhecer? Bora lá conhecer? Vem com a gente A gente acabou de deixar o nosso motorhome Então aqui no Puerto Madeiro E a gente tá aqui no parque que tem em Puerto Madeiro E vou mostrar um pouquinho pra vocês do parque Que é um local onde praticamente todos os motorhomes estacionam Então é um local de parada E é um local muito seguro pra isso E o parque ele é bem bonito Vou mostrar um pouquinho do parque pra vocês Então todo esse complexo aqui ao redor do parque É local pra estacionar o motorhome Chegamos então aqui em um dos símbolos do país Que é a Casa Rosada Que é a sede da presidência aqui da Argentina E aqui em frente à Casa Rosada a gente tem um memorial As vítimas perdidas na pandemia, né? Onde são representados por pedras Um memorial muito diferente É pra trazer a lembrança das pessoas E as vidas perdidas nessa pandemia Tem alguns textos de protesto, né? Basta, roubaram vacinas, roubaram vidas Tem algumas faixas de protesto aqui também É um local de democracia, né? Visto que a casa do presidente da república Em Buenos Aires é a Casa Rosada, né? Então a gente achou bem diferente Esse memorial aqui Mas é muito válido, né? É sempre importante lembrar Que vidas foram perdidas na pandemia E muitas delas Por incompetência dos nossos governantes, né? Indiferente do país em que a gente se encontra Ou que a gente mora Todos, creio, tiveram algum tipo de problema Nessa pandemia Quanto a isso, né? Muito legal e diferente Agora saindo aqui da Praça Rosada A gente vai sentido Obelisco A gente vai andando pertinho É um quilômetro Menos de um quilômetro E aí a gente já mostra tudo pra vocês Se vocês têm alguma dúvida Quanto ao que a gente tá vendo aqui Os pontos turísticos Deixe nos comentários Se você já visitou Buenos Aires Comenta aqui como é que foi a tua experiência Pra gente poder fazer essa troca Aqui no YouTube Se você tem algum conhecido Que tá vindo pra Buenos Aires Compartilha esse vídeo com eles Que com certeza vai apoiar muito No dia a dia Nos pontos a serem visitados Aqui em Buenos Aires Olha só que lindo Esse centro histórico de Buenos Aires Bem diferente lá de Porto Madeiro Onde a gente tava Aqui lá Os prédios são um pouco mais modernos Aqui é muito bonito Toda essa arquitetura histórica Lá no fundo A Casa Rosada E a Plaza del Mayo Muito legal isso aqui E lá no fundo A gente vê Bem lá no fundo O Obelisco Que é pra lá que a gente tá indo agora Pra Avenida 9 de Julho E Corrientes Onde fica esse monumento histórico Nós chegamos então agora Aqui no Obelisco Que foi construído Em homenagem Aos 400 anos Da cidade de Buenos Aires E é um dos pontos turísticos Aqui da cidade Como vocês podem ver Essa região aqui É bem movimentada A gente acabou de chegar aqui Na região do Caminito Que é um bairro bem pitoresco Aqui da cidade Com vários locais Pra você experimentar Comida local E também vários locais Com casinhas coloridas É um bairro bem colorido E bem charmoso Aqui de Buenos Aires Esse bairro remete muito A Boca Juniors Que a Labo Moneira Fica aqui do lado Daqui a pouco a gente vai lá ver ela E remete muito ao esporte Em todas as lojinhas A gente vê taças de libertadores Camisa do Boca Bola do Boca Material do Boca Então é totalmente voltado A cultura local Aqui da comunidade E ao Boca Juniors Como um clube de futebol Ali tem uma lojinha Como vocês podem ver Tem chapéus Bonés Camisetas Uniformes É bem legal Taça da Libertadores Pra quem quiser tirar foto Quadros É um local bem legal E bem turístico também A gente chegou um pouco mais cedo Aqui no Caminito Aqui no Caminito Então eles estão Todo mundo montando As barraquinhas aqui Então agora são por volta De 10 horas da manhã Tem várias imagens também Que remetem a Maradona Remetem ao Messi Que é ídolos futebolísticos Aqui da Argentina Mas o local é bem pintoresco E lá no fundo A gente já consegue ver A La Bombonera Que é o estádio do Boca Juniors E todo o bairro aqui Ele é decorado Nas cores do clube Na verdade Bem colorido o bairro aqui Assim como os ônibus também Que dá pra ver que tá passando lá Os ônibus que passam o bairro Também tem uma cor Bem chamativa Chegamos na Bombonera É a casa O estádio do clube do Boca Juniors É o segundo clube Com mais títulos Libertadores da América O primeiro é o Independiente Aqui da Argentina também Mas o Boca é o segundo Com seis títulos E o último grande título Importante do Boca Juniors Da Libertadores Foi em 2007 Em cima do Grêmio De Porto Alegre É um estádio pitoresco Tendo em conta As suas arquibancadas Que são na vertical Então a torcida pulsa Aqui nesse estádio Em dia de jogo E por todos os cantos Que a gente circula Aqui nas ruas Ou pra lá ser um estádio Tudo remete a Diego Maradona Tudo remete a Maradona Agradecimentos A Diego Maradona Tem Como a gente pode ver Nesse bar aqui Tem uma pintura Do Riquelme também Que foi o último grande responsável E hoje é diretor do clube O último grande responsável Por um título Libertadores Então é um clube Muito Histórico Da América em si Para encerrar o nosso dia Então a gente veio almoçar Aqui na Dom Julio Que é uma churrascaria Muito famosa Aqui de Buenos Aires Ela foi eleita A quinta melhor parrilha Da América Latina E também Esse restaurante Aqui lhe figura Entre os 50 melhores Do mundo Em relação a cortes de carne Vocês podem perceber Aqui o Jonathan Vai mostrar A quantidade de gente Se você não tem reserva Tem que ficar esperando Você dá o seu nome Ali para a garçonete E você fica esperando Então para ser chamado A gente demorou Uns 20 minutos Porque a gente não fez Reserva no site Para conseguir uma mesa Só conseguimos aqui No lado de fora ainda E agora quando vier a comida A gente vai mostrar para vocês Então acabou de chegar Agora aqui de cortesia Um pãozinho Com alguns molhos E duas empanadas A gente acabou pedindo Uma Quilmes Porque a gente não curte Muito vinho E também não é muito Aprecedor de vinho Mas a carta de vinhos Aqui é gigantesca Para quem gosta de vinho Tem muita, muita coisa E muita variedade Chegou o nosso pedido Então O garçom está aqui Vai cortar a carne Graças Graças Veio também batatas Veio a gente pediu Papas fritas E uma saladinha Também para acompanhar Bom apetite Para quem está com fome Bora comer Já quase finalizando O almoço aqui A gente não falou ainda O que a gente pegou A gente pegou Um bife de chorizo Angosto É o nome que eles dão aqui Veio muito bem assado Bem temperado Com os molhinhos Se botar um molhinho No chimichurri Ou botar ali O vinagrete que tem Dá um gosto especial Na carne E está sensacional A gente vai terminar De almoçar para vocês Depois a gente conta A experiência Como é que foi E o nosso passeio Por Buenos Aires Ainda não terminou A gente acabou de vir Visitar A Ateneu Que é uma livraria Muito bonita Como vocês podem ver Nas imagens E ela foi construída Num antigo teatro E onde era o palco Do teatro Aqui atrás Agora tem uma cafeteria Vale destacar Que a entrada é gratuita E vale muito a visita Porque ela é muito bonita Essa livraria Ela foi considerada Pelo jornal britânico The Guardian A segunda livraria Mais importante do mundo E como o Jonathan falou Ela era um antigo teatro Que foi transformado Em livraria É muito bonito Aqui o local Outro ponto turístico Aqui dessa de Buenos Aires É Puerto Madeiro Que é onde a gente está Agora aqui A orla É muito bonita Eu vou mostrar aqui Para vocês um pouquinho Esse local também Tem vários food trucks Que você pode encontrar Culinária aqui Da região mesmo Choripans Bife de choriço E mais algumas outras coisas Que você pode provar Então De culinária típica É um local muito bonito É um parque bem bonito E um local muito legal Para a gente poder fazer Um passeio bem agradável Aqui na orla Então pessoal Como a França falou Porto Madeiro Tem sido o nosso quintal Aqui em Buenos Aires É um local muito seguro Muito Com muito policiamento A gente está se sentindo Muito seguro aqui Nesse parque Além de ser mega arborizado Vocês podem ver Que é um parque Bastante arborizado É um parque muito bonito Ali está o nosso motorhome A gente está chegando agora Depois de um dia de passeios Então a gente encerra O nosso vídeo por aqui Se você conhece algum lugar Que a gente não visitou Em Buenos Aires Deixa nos comentários Se tem alguém Que está vindo para Buenos Aires E esse vídeo pode apoiar Essa pessoa Compartilha com esse amigo Então a gente fica por aqui É isso aí E se você ainda não é inscrito No nosso canal Aproveita Vai lá Se inscreva E vem nessa jornada E nessa aventura Pelas Américas Com a gente Então tá Até a próxima Tchau Tchau Tchau